Seguindo sempre é cagalho, João! Neutralizado! O Caos continua batendo nele. Parece que vai conseguir sim. Vai se reforçando no Robozon, tentando roubar o Marão. Não consegue. A INTZ vai ganhar e vai jogar o CBLON! Dois, tem um e dezesseis! Bom, eu conheci o jogo pelos meus vizinhos. Eles jogavam isso na época. Acho que eles já eram... Na época era por número ou elo. Acho que era 1.400. Eles me chamaram pra jogar. Eu demorei pra jogar. Eu era viciado em Ragnarok. Eu ganhei uns quatro anos da minha vida de Ragnarok. Daí pra jogar LoL foi difícil. E foi que ano? 2012, 2013? Eu comecei a jogar quando lançou o Ziggs. 2013? Ainda era na NBA. Eu jogava Go4LoL com os amigos. Era tipo, zoeira mesmo. A gente só tentava. Daí, um amigo meu Eu era amigo do Mikão. E o Mikão falou que a INTZ queria montar um segundo time. Daí, esse meu amigo me chamou pra fazer os testes. E eu entrei. Eu não tenho, tipo, nenhum jogador que eu acho que esse cara é muito bom. Mas eu gosto bastante do jungle da SKT. Qual que você gosta mesmo? Eu gosto bastante de The Carry. A The Carry? Eu costumo jogar bastante normal game em The Carry. Treino muita mecânica. Você kaita. Você tem que kaitar. Você tem que saber se posicionar. E é muito bom pra treinar. O meu campeão favorita é o Mal Fight. Eu só jogava de Mal Fight. Mas o que eu gosto mesmo é a Elise. Seguinte, qual que é o seu nick? Da onde que surgiu? Da onde que veio? Gosto de causar mesmo, né? A maioria, acho que deve ser o sonho de quase todos os jogadores brasileiros. É chegar no Mundial. Mas acima disso, chegar na final no Mundial. Quem sabe ganhar o Mundial, né? Isso aí é um pouquinho mais longe. Valeu, galera da Fatality. Sou o Caos. Tamo junto. Você acha que é possível aí? Você é novo, né? Tem quantos anos? Tenho 18. Meu Deus, o cara é um ninfeto.